Fala, galerinha! Estamos indo aqui para mais um dia de feira, aproveitando aí, galera, a feira, né? O segundo etapa aqui da feira. E, ó, eu tinha entrado aqui e apareceu, deixa eu ver se está aqui ainda, ó. Encontre o gato desaparecido, olha que legal! Mas antes aqui, ó, deixa eu jogar uns negocinho para ele aqui, tá? A gente já subiu mais uns leves aqui, ó. Cinco! Temos aqui, ó, galera, ó. Três bilhetes para abrir e daqui a pouco a gente ganha um lança-granada. Vamos achar o gato desconhecido, ó. Se eu clicar aqui, ó, não aparece nada, tá? Então, ele geralmente fica nesse canto de cá. Ah, galera, eu tenho que montar o palco, hein? Ó, não sei o que é o gato. É ele, ó! Achei! Ah, então desapareceu e não está do lado dos caras aqui, velho! Ah, que que é isso? Que que é isso? Vou aproveitar aqui, galera, montar o palco também. Eu tinha esquecido que eu tinha que montar o palco, tá? Então, ó, deixa eu só confirmar aqui, ó, um printzão aqui. A gente vai trazer esses itens, mas vamos limpar tudo aqui, ó, e a gente vai abrir mais prêmiozinhos aí. Tentar até o fim dessa feira aqui. Eu tô no... Aqui, ó, no momento da gravação ainda falta aí, ó, quatro dias e oito horas para acabar, tá? Então, tem muito tempo ainda para a gente estar brincando. Vai lá, você vai abrir o touro aí, não? Aí, ó, demorou, hein? Demorou! Aqui o touro é no tiro, galera. O touro aqui, ó, é no tiro, velho! Ó, vamos lá, vamos lá, touro, touro, touro! Ó! Vai, 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 corre aí logo, só, hein? Fica muito perto de mim, não? Eita, vai ficar aí? Ó, já vai vim, ó, já vai vim, já vai vim. Sai da frente! Ó, dá pra detonar ele, galera, só no... Nessas cabeçadas aqui que ele dá, ó, mas pra ir mais rápido, eu fui atirando, ó. A gente foi atirando, ó. Tirando, 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 segunda etapa aqui da feira. Agora tem mais cenouras, ó. Ó, três cenourinhas. Três cenourinhas é sacanagem, né? É só, é só para encher o saco isso daqui, ó. Vamos lá, vamos lá, tá bom. Deixa eu contar a história, não. Só pede o que que você quer, tá? Ó, ó, tô preparado, preparado. Ó, fala o que que você quer? Aumente o fogo. Beleza. Continue assim, obrigado. Deixa eu continuar. Quer mais frutinhas, opa, frutinhas. Ó, frutinhas, isso. Tá, só pede, só pede mais, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não vou te dar uma cutelada, hein? Cenouras. Ó, cutela aí, ó, cutela cozinheira, vou te partir, vai, vou te partir. Que mais, que mais, que mais, que mais? Cenouras. Beleza, agora pede uma carninha, já que eu tô aqui do lado. Vou fatiar a carne aqui com meu cutelo. Frutinhas. Você não quer carne, não? Vai ser só legumes? Ó, aqui, ó, carninha aí, ó, carninha é bom. Ah, ó, é, não quer carne, não, hein? Isso aqui não vai ter carne, não, hein? Tá maluco, ó. Beleza. E galera, subimos de level, né? Opa, esse aqui da atadura, estamos no level 179, galera. 179. Vamos lá, vamos lá com os perus aí, ó. Beleza, espelho, sem ser no suco, ó. Abre aí, abre aí pra mim. Tá bom, tá bom, já sei como funciona. Beleza. Ó, 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 ó. Ai, ai. Ó, não deu pra pegar ele não, galera. Ó, pega aí. Ai. Vai, vai. Ai, tá dando não? Pega isso. Pega aí. Ó. Será que não vai dar não? Porque o outro lá não deu pra pegar? Ó. Acho que não vai dar não, hein? Às vezes dá esse bug aqui, ó. Porque aquele outro era pra pegar e ir, né? Só que não deu pra pegar. Às vezes acontece isso daí, ó. Tem que esperar o tempo acabar. Me tira da cama, me tira daqui. Acabou os perus, galera. Então vou até esperar passar o tempo aqui, ó. Então, galerinha, ó, ó. Cara, ele tá doido. Deixa eu ver se vai deixar fazer de novo aqui. Vai deixar fazer de novo? O que o mercenário tá fazendo aqui? Não vai deixar ir de novo, não? Ah, não dá pra ir de novo, não, galera. Que pena, que pena. Deixa eu ver o que esse cara aqui quer, ó. Ó. Só vou aceitar aqui. Vai a fábrica. Alimenta o cão. Vai ter o bosque de pinheiros, tá? Ó. Cadê? Que cão que eu tenho que alimentar? Ah, tá. Tá ali, ó. Dá lá do outro lado. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Ó. Já vou dar uma carninha pra ele aqui. Ah, ó. Que eu deixei o marcar, galera, ó. Coloquei o marcar aqui, ó. Pra fazer, hein. Vai ser doideira. Deixa eu ver aqui, ó. Vou com uma shot. Peraí, a shot não dá, não? Ah, não tem shot não. Ah, então tá. Então tá. Então tá. Então deixei. Depois eu trago uma arminha nova, ó. Então, galerinha, vamos aqui pra onde eles estão pedindo pra gente ir, tá? Mas antes eu vou deixar uns trenzinhos na motoca aqui, ó. Ah, isso aqui deixa eu na motoca. Daqui a pouco a gente vai soltar pra eles ali, ó. Você, 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 tá? E aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Ó, galera. Encontre o Covid na fábrica. Será que eu vou ter que descer lá na fábrica? Ó. Ou será que tá aqui fora? Vamos caçar, ó. Vamos caçar. Ó. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Eita, só. Ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ostentar aqui o marcar, ó. Ó. Só pra ganhar mais pontinha, hein. Hehehe. Ó. Vamos ganhar mais pontinha aqui, ó. Você tá doido? Vai fora. Caraca, eu não lembro disso aqui de caçar ponta, ó. Por que eu não tô com aqueles negocinho ali, ó. Era pra mim ter trago. Ó. Vamos, 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 vamos. Vai fora, vai fora, vai fora, vai fora. Vai fora que a gente tá no tiroteio, hein. Nós estamos no modo tiroteio, ó. Vamos aqui pro outro lado, aqui pro outro lado, ó. Passamos aqui no matagal. Vamos dar um porradão nesse bicho aqui, ó. Vai fora! Ó. Depois de muito tempo invadindo aqui e não conseguindo abrir, agora a gente consegue abrir isso daqui, ó. Maravilha. Só não, só não cabe, né. Ó. Vamos aqui. Vai fora, vai fora, vai fora, vai fora. Se o convite for lá dentro, galera, eu vou ter que... Opa, deu pra passar. Eu vou ter que pegar isso aqui lá na minha base, né. Ou, vai fora, vai fora. Beleza, beleza. Não quero esse daí, não. Deixa eu ver se por acaso... Ah, mas... Do jeito eu tô sem espaço. Eu vou lá na minha base, galera. E já tô voltando, tá? A gente vai voltar aqui de novo. E esvaziar esses itens aqui. Olha que esse... Tá, peraí, o que é esse cara aqui? Tá aqui. Ah, era esse daqui, galera. Ah, que bom. Eu não vi ele ali dentro. Ah, eu não vi ele ali. Eu achei que ia ter que ir lá dentro, velho. Eu achei que ia ter que ir lá dentro. Eu falei assim... Eita, manzinha, já tava ali na portinha. Vai ter o bosque de pinheiro. Vamos aqui no bosque de pinheiro. Beleza. Tá, temos que matar os zumbis doidões. Vai fora. Só porradão aí, ó. Porradão. Ih, não cabe mais nada aqui, não. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tirar você. Vou tirar você. Pega esses aí. Tá, ó. Só no tiroteio aqui, ó. Só no pipoqueiro aí, nocesa, ó. Só na ostentação da cara. Tá maluco, ó. 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 Deixa eu ver aqui. Pega aí. Opa, pega. Ih, rapaz. Não tem espaço, não. Ih, não tem espaço, não. Mas eu quero pegar aquilo ali, hein. Não tem espaço, mas nós vamos pegar. Nós vamos pegar. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu quero tirar? Vou tirar isso daqui. E vou tirar isso aqui, ó. Beleza, hein. A gente precisa de pegar aí, ó. Ó, mano, sai fora, sai fora. Sai fora que a volta aqui tá doidão, hein. A volta tá atirando em tudo. E, ó. Pegou esse daí. Sai fora. Beleza. Falta só mais um, galera. Ah, vou usar isso aqui pra... Ah, vou comer essa cenoura aqui, ó. Vai liberar um espaço ali pra nós, ó. A gente vai pegar mais itens. Itens, itens, itens. Ó, beleza. Cadê o último, hein? Tá fugindo de mim, véi. Bichinho tá fugindo de mim. Achamos. Achamos, achamos, achamos. Beleza, galera. Missão aqui completada, tá? Antes de ir pra feira, eu vou passar na minha base, porque minha mochila não cabe nada. Ainda, minha moto ainda tá cheia. Galera, entrando aqui na feira, tá? Já vou deixar esses itenzinhos aqui, né? Vou aqui, ó. Vamos pra cá, vamos pra cá. Dogzinho ali já alimentado. Vou polcando aqui pra fazer, tá? Vou vir pra cá. Vamos fazer o palco. Vamos fazer o palco. Cadê o... Aqui, ó. Vamos fazer o palco. Beleza, aí, ó. O palco ficou pronto. Na próxima etapa tem o show. Ah, mas eu não ganho aqui, não? Ai, achei que ia ganhar aqui, uai. Ó, achei que assim que fizesse o palco... Opa, fiquei preso. Ia abrir essa caixinha. Abri quando a missão for concluída. Então tá bom, vou guardar aí, tá? Aqui, a gente vai ter aqui, né? A missão daqui foi concluída. E, galerinha, vai ter três bilhetes aqui pra gente abrir, né? Que, felizmente, não foi pro próximo level ainda. E aqui, galera... Vamos lá. Ó, ó. Abri um. O que vai vir? Olha que show, galera. Olha que show. Que, que... Os prêmios daqui são muito sensacionais. Olha isso. Ó, mais um, mais um, mais um. Ó. Que da hora, galera. O plástico aqui é o mais comumzinho. Esse aqui a gente recicla, tem titânio. Filtro de ar, muito top. Botijão, muito top. Bateria, muito top, ó. Três armas aqui. Inclusive, essa da Gênes aqui, que é uma arma um pouco difícil de conseguir. Vidro. Aço. Pô, limite, carbono, tijolo. É difícil fazer, né? E esses outros dois aqui, galera. O prêmio daqui é perfeito, tá? Tem que aproveitar a feira. Estamos aí, galera. Quase indo pro próximo level. E finalizamos aqui neste momento. Comenta se achou. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera. Qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode estar usando de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.